salve rapaziada muito bem vindo estamos de volta a mais um encontro aqui em bicastle a gente acabou de sobreviver aqui aquela torre que chegou perto das torres da nossa cara agora está do lado olha que eles vão chegar por aqui tá interessante então vamos lá colocar a infantaria pra cá acredito que vai ser mais útil os jaquerinhos a gente vai dividir por vários grupos aqui para trazer vou tentar maximizar o uso deles aqui bem no respawn um está vindo de lá já aqui tem mais seis esses outros seis vão vir cara olha o bicho em cima da muralha cara algumas coisas joguinho ainda tem alguns bugs aqui que a gente vai ter que depois aprender a lidar com eles né vamos fazer eu tenho aqui uma catapulta que vai ser colocada aqui ó já vai aproveitar pegar bem onde vai sair né deixa eu trazer de novo aqueles caras de lá agora vai descer ó deu algum bugzinho aqui nesses caras tem que esperar agora eles chegarem para ver onde que eles vão então vindo os jaquerinhos ainda tá tem uns armazéns cheios é culpa da madeira a gente vai comprar isso aqui tá para começar a fazer já mais um cara para coletar pedra do sol é você né tá o próximo aqui 1560 a gente vai capturar tem cavalos aí eu posso vir no meu centro comercial que está aqui colocar uma caravaninha cara mas aqui eles estão bem publicados ali vou ter que trazer todo mundo para cá a gente distribuir aqui ó tem cara andando na muralha não sai não desce vou trazer todos e dividir para cá certo agora acho que vou mudar um pouco o foco também fazer muralha aqui né a de metade pedra tá aqui a gente fez a pedra do sol vou pegar dois trabalhadores aqui vou pegar um só um dois aqui já vai dar um belo aumento aqui a gente está com 1200 pesquisas também e a gente não pesquisou só esse cara aqui ou já foi tudo? já foi tudo cara não falta aqui ó aí agora a gente zerou e pegou todas as pesquisas aqui concluídas né ótimo não sei se tem porém a gente deixar agora a necessidade de deixar aqueles caras ali né tá as arqueiras estão todos aqui agora seis aqui por favor quatro, cinco, seis aqui ó vou colocar seis aqui agora aí assim já foi doze aqui eu tenho cinco vou pegar mais um ali seis e venham para cá tenho mais dezoito cinco seis aí vocês vão vir aqui que eu acredito que os caras vão ali também quatro cinco seis tá daí aqui cara eu acho que eu vou colocar nessa torre e vou mandar fazer um cara desse tá e vamos começar a fazer uma outra tropinha um cavaleiro espada de duas mãos dano mais alto mas tem pouca proteção pequiro tem um bom alcance ataque podem matar paralisar inimigos é cara a diferença de dano do cavaleiro é muito grande quase o dobro acho que vou de lanceiro achei que é um misto melhor entre os dois aqui começar a fazer uma tropinha de lanceiro aqui quando juntar uns dez vai ficar bem bacana a gente tem 150 já posso dar um upgrade aqui aí agora esse pedacinho para a gente fazer upgrade seria mais 75 já estamos na metade cara olha isso velho os servos na torre isso ficou muito esquisito cara bom mas enfim a gente tem bastante madeira a comida como é que tá 80 positivo pedro solta 379 positivo na verdade eu vou até abusar colocar já o terceiro cara aqui não tem população disponível tá fazendo tem que fazer mais algumas casinhas também vamos girar aqui assim deixar de frente pra lá não sei da cidade pra lá tem que ter gente disponível tem que ter gente disponível ah também né eu tô usando toda a população aqui por isso que ele tá inclusive tá faltando gente aqui isso aqui é minha caravana velho é ficou bem útil tá tem mais 3 mil ali vamos pegar esse cara aqui esse cara aqui é o próximo 1700 tá quase tá são fontes de alimentos a gente vai fazendo um um círculo agora e volta da nossa base ok talvez eu vá fazer o seguinte eu tô vendo que tem muita comida vamos vender um pouco de comida aqui vamos vender um pouco de madeira vamos comprar um pouco de pedra mas os 500 eu não consigo comprar porque é mil aqui tem que vender mais pedra mais espadeira aliás e comprar mais pedra aqui tá aqui mais um upgrade aqui mais um upgrade aqui mais um aqui mais um aqui mais um aqui agora mais cento e cinco tá quase vamos fazendo uma área ao redor aqui de preferência pegando alguns locais que tem esses recursos tá ok deixa eu ver meus lanceiros eu tenho cinco já vamos mandar fazer aqui melhorias para eles vai gastando o que a gente tem de ferro também tem gente sobrando já vamos fazer mais cinco lanceiros tá esses lanceiros eu pretendo usar no próximo ataque vamos deixar eles prontinhos só encaminhados não sei porque ahn a webcam não está sobrepondo aqui o jogo um bug deu aqui mas é de menos mas é de menos isso eu também né mais aqui um upgrade a balista vai ficar aqui tá agora a gente vai gastando mais já está em 289 positivo só né talvez quando anoitecer a gente pega todos esses caras que tiver de lanceiro aqui e vamos colocar no outro portão ali por caso venha alguém olha lá então por enquanto vocês vem aqui ó olha lá eu imaginava que eles iam pra lá nossa tem um terceiro ponto cara olha a torre virada aqui velho eu jurava que tinha visto tudo isso eles não vão conseguir subir ali muito bom tá vamos indo vamos indo meus cavaleiros chegaram aqui acho que fechou a muralha ali eles conseguem sair Vai cair uma torre Eu atrasei um pouquinho pra fazer ali Aí tá as consequências A gente perdeu uma torre Ah lá, meus lanceiros agora Agora que eles vão se meter ali Tá, morreram dois Provavelmente arqueiro na queda da torre Alguma coisa assim Ok, foi meio complicado Já não gostei muito A gente tem que estar melhor preparado, eu acho O próximo ataque vem de onde? Do mesmo lugar Então vamos lá, vocês vão vir pra cá de novo A gente tá basicamente pronto Só que Vamos ver o que a gente faz aqui Ah, tem que reparar a construção Aqui ele consegue refazer a torre Legal Tá, agora nós vamos pegar aqui os dez lanceiros Tá, vamos gastar um pouco mais de ferro Foram dois saqueiros que morreram realmente Ok, aqui a gente vai fazer dois Eu vou colocar mais uma catapulta Não, vamos colocar uma catapulta Tá, a pedra não tem, a gente usou ali agora também Pra cá, tem alguma coisa que vale a pena mais pegar aqui? A pedra Já vamos pegar essa pedra Já vamos pegar essa pedra Nossa, eu tô sem madeira agora né Também acabei de gastar tudo comprando ali Tá, vamos pegar aqui os dez carinhas aqui E colocar eles bem aqui Vamos virar essa torre Não é muito importante isso Seis aqui Tá, e daí vocês dois Vem aqui Que eu vou ajustar aqui né Talvez esses aqui A gente sai daqui Faz um grupão em cima do portão ali Tá, agora a gente faz Tipo, ajusta melhor Mas acho que aqui Eu não vou ter tantos problemas não Tipo, cara Pra eles chegarem pra lá Tem três armas de ser Que o cara quiser dar a volta aqui Realmente a pancadaria vai ser aqui Né Ah, não É você Aqui Vamos vir pra cá E lá vai nós Ok Agora eu devo ter Madeira pra fazer lá né Estamos com 71 de população A casa aqui Vamos já dar uma melhorada Estou gastando pedra com isso Não é legal Mas a gente precisa Um pouquinho mais de população Vamos de novo vender Comida E comprar pedra Pedra é bem caro Até que ele está feito Depois a gente faz casa Traz um pouco pra cá E vamos fortalecendo a gente assim Vai lá mais três caras pegar lá então Só está indo dois Ele não fez upgrade Não tenho 30 de pedra Que saco A comida zerou Então a gente vai pegar A gente tem chavalis pra caçar pra cá também né Vamos fazer uma fazenda aqui ó Com essas vacas aqui Vai pra lá mais um Agora a gente de novo vai pegar aqui Essas casas E dar um upgradezinho Precisamos agora de mais pedra Pra fazer essa aqui A gente já está bem perto Do limite de população A ideia desses caras aqui É agora Meio que defender Aquela fazenda lá ó Feito Vamos puxar aqui Dois caras Pra cá Beleza Vamos deixar fazendo mais duas casas também De frente pra cá Aqui ó Vamos aproveitar os espaços Que a gente tem aqui ó Um Dois Ó Outra torre Virada pra fora Outra torre Virada pra fora Isso que me gera problemas depois hein Vou sempre dar uma olhada aqui Vou sempre dar uma olhada aqui nas minhas torres Eu tinha visto isso no vídeo passado Acho que agora eu não tenho mais Né Esperamos assim pelo menos Tá Vamos fazer aqui agora mais um pedaço de muro Temos mais duas casinhas ali Essa aqui eu preciso de 20 pra subir A gente aumentou aqui a produção de pedra pra 60 Agora tem bastante aumento proporcional aqui De 74 pra 79 Os caras já estão todos no máximo Esses já estão todos no máximo Meus arqueiros também Todos no máximo Vamos fazer mais um grupinho de arqueiros então Vamos aumentar também esse cara aqui pra treinar mais rápido Esse aqui também tinha que ser aumentado Tá Pesquisa a gente não tem mais o que fazer Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer aqui dentro ainda Mas é perfumaria A gente tá bem de humor Tá A gente não tá usando os recursos especiais Leito e farinha Como assim? Vamos fazer mais uma barraquinha aqui então Tá A comida já tá subindo de volta então Aqui a gente já pode upgrade também Temos 6 aqui Vamos já gastar o ferro que a gente tem ali bastante também Vamos vender madeira Vamos comprar aqui um pouco de pedra que a gente vai usar aqui ó Ae Tem prédio Tem prédio É um vendedorzinho que a gente fez aqui agora Faltando Tô sem recurso cara Estranho Tudo bem Próximo de madeira aqui vai 112 pra cá Ou aqui 112 também Então não faz muita diferença com o lado a gente escolher Certo? Meus arqueirinhos novos já estão pra cá A gente subir o número de arqueiros Ainda temos positivo e aqui eu vou colocar a balista que eu tinha esquecido Esse lado tá bem forte já de defesa cara Bem forte mesmo Dificilmente a gente vai perder a torre aqui de novo né A gente tem um belo upgrade Mais 6 arqueiros Mas pelo menos essas duas aqui que a gente colocou E os lanceiros agora estão pra fora do muro né São 3 pontos cara agora Vamos já inclusive tirar uma foto desses caras aqui Nossa cara Aqui tá excelente Cara Briga aqui ó Esses caras tão parados ali ó Aí ó Nossa Nossa mas lanceiros vão tudo pro vinagre cara Mas a gente vai dar uma estragada Cara 3 catapultas velho Vamo lá É É Pra infantaria foi Complicado isso aqui com 3 catapultas cara Resolvida Resolvida nossa questão aqui Segundo ataque superado Tranquilamente Eliminamos os problemas que tivemos nos primeiros 3 pra cá agora Ok Ok Vamo lá Pegar primeiramente os arqueiros São 42 arqueiros que a gente tem Já mandei todos vim pra cá Aqui a gente tem 12 já Vamo vim pra cá É Os caras de lança morreram bastante Então vamo lá Então vamo lá Agora a gente tem que começar a fazer o upgrade pra cá Nossas defesas né E colocar um escorpion aqui em cima também Balista que ele chama Vamo vender madeira Talvez vender um pouco de ferro Talvez vender um pouco de ferro Se não tem que comprar aqui esse Tá Ai ó Vamos ajeitando aqui ó Vamos ajeitando aqui ó Tá Vamos ajeitando aqui ó Tá Tá 112 Pra fazer aqui Tá Lanceiros Pra cá O que ficou pra lá já vai vindo pra cá né Ficou só 2 Firmeza Então vamo lá Vamo começar a separar aqui nossos arqueiros Grupos de 6 também né Vamo lá 3 pra cá 4 5 6 6 6 6 6 aqui 6 aqui 6 aqui 6 8 8 9 9 10 10 10 10 5 W6 10 10 10 10 10 10 11 É, aqui cara, esses arqueirinhos se embolaram todos aqui, ó, tá, aqui, um gridzinho, vamos jogar vocês pra lá, tá, agora esse aqui também tem que subir porque tá com arqueiros, todas aqui que tem possibilidade de levar pancada, é bom a gente subir já pra pedra, certo, madeira agora começou a sobrar demais, né, tá caindo o preço da madeira, esse aqui é o problema, né, vamos vender um pouco também aqui de, não tem mais como guardar, eu tenho que fazer outra tesouraria, Esses caras aqui vão subir pelo menos um nível, cada um, já vou pôr 81 de população, tá, vamos comprar agora 100 de pedra aqui, Mais um pouquinho então aqui feito, o pedaço onde a gente vai ser atacado aqui no terceiro ataque de hoje já tá bem protegido, Comida tá 10, tá na hora então da gente vir pegar o pescador aqui, tá, mas antes disso vamos dar um upgrade aqui, um upgrade aqui, um cara em cada aqui, Tá, aqui já tem 3, aqui já tem 3, aqui tem 2 também, enfim, 2 caras a mais produzindo uma comida ali, já vai ficar um pescador pronto, vai ser 4 caras a mais, Excelente, tá, eu tô com 12, vamos fazer mais 4 caras aqui, desses e depois mais 4 lanceiros, lanceiro dá pra ser até mais, Vamos colocar lá, vai ficar 2 só lá, esse aqui a gente não tem upgrade, tem upgradezinha aqui, Tá, agora a gente cabe bem mais dinheiro, 4 mil até cabe, Interessante, então vamos lá, sempre vendendo madeira, vendi tudo que eu podia aqui já, comida, vou vender um pouco também, até 2, pouco, Ferro a gente vai usar aqui ainda né, então não vale a pena, já foi pra 2 mil, cara, Se eu encher de dinheiro, daí eu vou mudar, tá, aqui ele fez o quarto cara, a gente manda vocês pra cá, e manda fazer todos os upgrades pra vocês, Vamos fazer agora mais, Seis lanceiros, porque eu vou ficar aqui com esses 12 mais 4, 16, eu tenho 10 lanceiros lá, melhorar a minha infantaria hoje, Eu acho que eu tinha mandado fazer mais uma arma de sítio, que eu vou colocar aqui, Olha aí, ó, Em breve também a gente tem melhorias que pode fazer nelas, mas isso é um assunto pra mais pra frente, Tá, agora por culpa da população que a gente tá fazendo, né, tá zerado aqui a pracinha, Tá, já deve logo, logo começar a encher, Tá, então vocês aqui, Vamos vir pra cá, Tá, então eu vou ir nos lanceiros lá, 2 minutos pra chegar, vai tá tranquilo, 123, dá pra fazer aqui, e aqui agora é 150, Vamos fechando aí, nossa base, vamos torná-la impenetrável, São 3 respawns também, Acho que isso aqui ficaria mais legal de capa, ó, 3 pontos de surgimento agora, Cara, daqui a pouco isso aqui vai começar a ficar insano, Tá, eu posso vender, Mais badeira, 1, 2, 3 até, Vou comprar um pouco aqui de pedra, Fazemos ali, ó, Aqui eu preciso de 75, tá quase também, Ó, a gente conseguiu fazer um belo pedaço aqui, cara, Dificilmente eu vou conseguir fazer o próximo ali, Não tô comprando mais setores, a gente tem uma certa gordura aqui ainda pra fazer, né, A minha caravaninha, sei lá onde foi parar, viu, ela parada aqui, Não tô ao fim de tirar essa muralha aqui só pra ver o cara sair dali, Esses bunkzinhos ainda tão ruim no jogo, Mas lembrando, tá, ele é Axis até hoje, né, já faz um ano que saiu, É, talvez até a correção final do jogo aí, Já tem umas novidades, na verdade, é o que eu não consegui pegar, Se você ver lá os patch notes que estão saindo, Tem algumas estradas que você pode fazer e tudo mais, Eu tentei jogar ali as beta versions lá, não rolou, Ficou nessa aqui mesmo, tá, não sei como fazer, Vai vim o terceiro ataque então, 10 segundos já, Opa, conseguimos juntar pedra pra mais um pedaço, Muito bom cara, muito bom mesmo, E já vai juntando mais, Tá, vamos vim com vocês aqui, todos vieram pra cá, Vamos vim com vocês aqui ó, Os gigantes, cara, os caras vieram pesados hein, vamos lá, Porrada aqui, Vamos lá, Um gigante caiu, balista caiu, É cara, estou tendo problemas agora, Agora uns mega ataques já hein, Tá, vocês vão vim na catapulta, Os lanceiros podem ficar por aqui mesmo, Ué, o cara entrou? Como que você entrou meu amigo? Ok cara, só não entendi essa do cara subir a muralha, Mas tudo bem, a gente conseguiu sobreviver ao ataque sem maiores problemas, Começa a fazer sentido ter a igreja né, Seis mortos, nove mortos cara, Opa, tem mais gente aqui cara, Acho que agora vai, Feito, voltamos para o sol de novo, Tudo tranquilo, tudo calmo, Temos nove amigos para recuperar, Muito obrigado a todos que assistiram mais o episódio, Dúvidas, críticas, gestões, deixem-me nos comentários, Amanhã a gente volta a mais episódio de Bcastle, Até!